Bem na frente da avenida Constantino Nery, nós temos um imóvel de esquina, pode ser comércio ou residência. Aqui no autos da farmácia, essa parte de cima aqui todinha está disponível para negócio, incluindo essa última porta. Ok? Pode ser comercial ou residencial. É um imóvel com duas suítes no pavimento superior, aproximadamente 180 metros quadrados construído. Vem comigo conhecer todos os detalhes. Embaixo está alugado, ok? Não será usado. Então você terá o acesso total na parte superior. A parte superior está disponível para locação, incluindo esse portão aqui na lateral. Esse portão na lateral pode ser, você pode fazer um comércio aqui, você pode alugar todinho, fazer uma área de depósito, enfim, fica a critério. Moradia ou comércio, depósito ou um negócio. Veja só que fica aqui na frente da rua e aí você tem esse acesso para cá. Vagas de garagem ou acesso para o seu veículo. E aí subindo, o imóvel fica no pavimento superior. Aqui pode ser residência, você tem a área de serviço. O imóvel é avarandado. Locação única com duas suítes dentro. Banheiro social. Banheiro social ok. Então, para a empresa, talvez que queira acomodar pessoas, várias pessoas, dá para se ajeitar aqui. Ou a parte da cozinha, esta aqui. Ou para negócio, restaurante, você precisar usar aqui para confeccionar alimentos. Em cima, delivery também fica bem interessante o delivery. É fazer as adaptações. Aqui começa a segunda, a primeira suíte. O banheiro da primeira suíte. Vamos acessar a segunda suíte. Ou a segunda sala. Veja bem que pode atender tanto a parte comercial quanto a parte de residência. E a sala de estar. Aqui você pode fazer até mais um dormitório. Atenção empresa. Para fins de moradia. Ou para fins de locação para salas comerciais. Aí aqui é uma diversidade de opção. Sala comercial. Moradia residencial. Comercial e residencial. Depósito. Na frente da Avenida Constantino Nery. Na verdade é de esquina. Com a Avenida Constantino Nery. A Arena da Amazônia está logo lá na frente. O fluxo de clientes não para. Vai vendo. Se for comércio, você faz aqui a sua faixa. Coloca a sua faixa aqui. A sua fachada. E aí você tem o seu acesso. Para a parte da frente. E também para a parte lateral. Você ganha a lateral e a frente. Aqui é dentro da região da chapada. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende alugue e financia seu imóvel. Com segurança total. E para você que pretende ser o milionário do mercado imobiliário. Inscreva-se em nosso canal aqui no YouTube. E compartilha no grupo da família. Siga também nossas redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí 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 E aí